Eita menino, sucesso no outono milionário, a cara das vaquejadas de Brasil, respeite o menino da R&M, e aí? Dona, eu tô indo embora, não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não corrugado, aqui não fico mais Não troco a vida no campo, por cidade grande, lá eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais E aí? E dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, eu ligo pra dinheiro, quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora, quer junto comigo correr vaquejada Quero admirar a lua sem interferência, conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada, das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui E dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora, quer junto comigo correr vaquejada E dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora, quer junto comigo correr vaquejada Oh, canção, menino Sucesso, turno milionário, mais uma linha, hein A cara das vaquejadas de um Brasil Respeite o menino da rir Em nome da mais, cinco, cinco, entretenimento de Natal Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada da festa de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui E dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Vai descendo, vai trabalhando Na representação do menino da rir Equipe de vaquejada, Túlio Milionário Valeu, boy Isso é tudo milionário O nome da música é Buquê das Quengas A cara das vaquejadas do Brasil Respeito, menino da rir A mão se tem esse equipe pra móvel Vou me jogar pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas Quem pega primeiro leva Joga pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas Quem pega primeiro leva Eu canto em nome da voz 5, 5, 3, 3, 4, 5 Isso é tudo milionário O melhor repertório de forró e de vaquejado No Brasil Olha aqui eu tô no forró Todo invocado, bota de couro e chapéu Mulher pra todo lado Eu vou pra namorar E as negra tudo olhando Mandando beijo pra mim Tudo me desejando Aqui tem mulher demais Tá difícil de escolher Espera aí já sei o que eu posso fazer Vou chamar as meninas E depois vou me jogar A que tiver mais sorte Pra minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas E quem pega primeiro leva Vou me jogar pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas E quem pega Vou me jogar pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas E quem pega primeiro leva Joga pra mulherada Eu quero ver quem é que pega Sou o Buquê das Quengas E quem pega primeiro leva Vai, vai Isso é tudo milionário Olha aqui eu tô no forró, todo invocado, bota de couro e chapéu Mulher pra todo lado, eu vou pra namorar E as nega tudo olhando, mandando beijo pra mim Tudo me desejando Aqui tem mulher demais, tá difícil de escolher Espera aí já sei o que eu posso fazer Vou chamar as meninas e depois vou me jogar A que tiver mais sorte, na minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê, nas quem que pega, primeiro leva Joga pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê, nas quem que pega Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê, nas quem que pega, primeiro leva Joga pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o Buque Nascang, quem pega primeiro leva Ele enxou meu patrão Ah, há quanto tempo eu estou aqui Vi que tava errado e me arrependi O coração tá aqui sofrendo Eu planejei toda a nossa vida Um amor sem despedida Mas não teve jeito não Naquele dia eu tava de cabeça quente Tomei uma atitude inconsequente Terminar não era a solução Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Som ligado no alto Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Som ligado no alto Ele enxou meu patrão Estourou papai Ah, há quanto tempo eu estou aqui Vi que tava errado e me arrependi O coração tá aqui sofrendo Eu planejei toda a nossa vida Um amor sem despedida Um amor sem despedida Mas não teve jeito não Naquele dia eu tô aqui Naquele dia eu tava de cabeça quente Som ligado no alto Som ligado no alto Ele enxou, estourou papai Ele enxou, estourou papai Mais uma composição minha e de Natália Espíndola lá no Pernambuco Escuta, menino Vai, vai, e aí, vaqueira e mulher? Ouve dizer que mulher pode ser o que quiser Pode dominar o mundo do lugar onde estiver E pode derrubar a boia e se eu boto fé E a mulher que é vaqueira sabe bem como é que é Ela dispensa a coroa, pois prefere usar boné E ao invés de sabatinho, prefere a bota no pé Chapéu de couro e peneira, com ela não tem besteira Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher Ouve dizer que mulher pode ser o que quiser Pode dominar o mundo do lugar onde estiver E pode derrubar boia e se eu boto fé E a mulher que é vaqueira sabe bem como é que é Ela dispensa a coroa pois prefere usar monete E ao invés de sapatinho prefere a bota no pé Chapéu de couro e peneira com ela não tem besteira Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagine a bagaceira de ser vaqueira e mulher Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou E olha o show, e olha o show Olha o show do vaqueiro tudo melhor A cara das vaquejáveis do Brasil O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lança com a gata do lado O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lança com a gata do lado O camarote do vaqueiro bombando E a vaqueira mal ansiosa esperando Pra ver o vaqueiro botar o boi no chão Depois da farra acabar no caminhão Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou E olha o show, olha o show da minha banda Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou E olha o show, e olha o show Olha o show do vaqueiro tudo melhorado Vai, 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 vai descendo, vai trabalhando menino A cara das vaquejadas do Brasil É o menino do R.N O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O camarote do vaqueiro bombando E a vaqueira mal ansiosa esperando Pra ver o vaqueiro botar o boi no chão Depois da farra acaba no caminhão Olha o vaqueiro chegou Olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou Que fã da porra, menino Olha o vaqueiro chegou Olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou E olha o show, e olha o show Isso é Túlio Milionário A cara das vaquejadas do Brasil Eu canto em nome da Sagaristinos Vai descendo, vai trabalhando, menino Eu canto em nome do mundo dos esportes Em nome da Fritz A marca que investe o vaca Vai, vai, vai Túlio Milionário Vacilou, se entregou pro cara errado Então me diz Se eu fui o culpado Dessa escolha Que você já tomou Pode voltar atrás Que o coração não aguenta mais Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele Mas sei que ainda gosta de mim Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele Mas sei que ainda gosta de mim Não vai ser tão fácil me esquecer assim Vacilou, se entregou pro cara errado Então me diz Então me diz Se eu fui o culpado Dessa escolha Que você já tomou Pode voltar atrás Que o coração não aguenta mais Que o coração não aguenta mais Não vai ser tão fácil me esquecer assim 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 Vida de solteiro Vida de solteiro Eu tô desmatelado Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só animação Vivendo nas vaquejadas E vendo o boi cair no chão Minha vida agora é Muito desmatelo Todo dia na cachaça E criando desapego Já tão me chamando de dono da curtição Eu comecei na sexta até hoje Não parei não Gosto de vaquejada Mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada Gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contulho milionário Tocando no paredão Gosto de vaquejada Mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada Gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contulho milionário Tocando no paredão Vida de solteiro Tô desmatelado Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só animação Vivendo nas vaquejadas E vendo o boi cair no chão Vida de solteiro Tocando no paredão Tocando no paredão Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só animação Vivendo nas vaquejadas E vendo o boi cair no chão Vai, vai Túlio milionário Eu quero ter nome do mundo dos esportes O maior site e apostas esportivas de Brasil Respeta o menino da R.E. Minha vida agora é Muito desmatelo Todo dia na cachaça E criando desafio Já tão me chamando De dono da curtição Eu comecei na sexta Até hoje Não parei não Gosto de vaquejada Mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada Gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Com túlio milionário Tocando no paredão Gosto de vaquejada Mas eu sou vaqueiro Junto com a mulherada Gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Com túlio milionário Tocando no paredão Vida de solteiro Tô desmatelado Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só animação Vivendo nas vaquejadas E vendo o boi cair no chão Vida de solteiro Eu tô desmatelado Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só animação Vivendo nas vaquejadas E vendo o boi cair no chão Vamos apostar Vamos apostar É mais fácil Uma secada Do que vaquejada acabar Vamos apostar Vamos apostar Eu mudo até meu nome Se vaquejada acabar Mas tão querendo acabar Com a nossa vaquejada A esporte do vaqueiro E também da mulherada Festa de apartação Todo mundo tá no meio Já é tradição Só sabe quem vê Mas já tem prefeito Que derruba o boi no chão Não é conversa não Não é conversa não Tem doutor Tem empresário E playboy correndo O boi Só sabe quem foi Só sabe quem foi Dinheiro acaba Amor se acaba Tudo pode acabar Mas eu duvido muito É a vaquejada acabar Dinheiro acaba Amor se acaba Tudo pode acabar Mas eu duvido muito É a vaquejada acabar Vamos apostar Vamos apostar Vamos apostar É mais fácil Macecar Olha o sangue da minha banda Vai Vamos apostar Vamos apostar Eu mudo até meu nome Se vaquejada acabar Vamos apostar Vamos apostar É mais fácil Macecar Do que vaquejada acabar Vamos apostar Vamos apostar Eu mudo até meu nome Se vaquejada acabar Mas tão querendo acabar com a nossa vaquejada Esporte do raqueiro e também da mulherada Festa de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Mas já tem prefeito que derruba o bolo no chão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário, emprego, vai correndo Pois só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, amor, se acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, amor, se acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil a secar do que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil o macecado que vaquejado acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome se vaquejado acabar Eu canto em nome da Celaristilos Lá de Feira Sotona, na minha Bahia Pode ser uma trabalhando, isso é tudo melhorar Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Vai, vai, Túlio Milionário Sucesso em todas as vaquejadas, Renê Mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmanteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro É só swing, essa minha banda, menino Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Vou dar um abração pra galera da Fritz A marca que investe no vaqueiro do Brasil, menino Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro A cara das vaquejadas do Brasil, menino Mas eu tentei namorar, ser um cara direito Largar as minhas farras e os meus esmanteiros Mas não consegui, foi mais forte que eu Saí pra beber com os amigos, vejo o que aconteceu Olha que eles me levaram pra uma vaquejada Arrumaram o cavalo pra eu correr boi Aí não resisti vendo aquela boiada Derrubei o boi na faixa e valeu Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem bem doce, papai Eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha sina, vaqueiro do desmonteiro Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem bem doce, papai Eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é a minha origem, vaqueiro do desmonteiro Mas eu tentei namorar, ser um cara direito Largar as minhas farras e os meus esmanteiros Mas não consegui, foi mais forte que eu Saí pra beber com os amigos, vejo o que aconteceu Olha que eles me levaram pra uma vaquejada Arrumaram o cavalo pra eu correr boi Aí não resisti vendo aquela boiada Derrubei o boi na faixa e valeu, boi Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem bem doce, papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha sina, vaqueiro do desmonteiro Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem bem doce, papai Voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é a minha origem, vaqueiro do desmonteiro É nome do mundo dos espaços Vai de acerva trabalhando A cara das vaquejadas Vai acerva trabalhando Eu comprei um cavalo novo e estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre as porteiras, manda a boi que vai pro chão Tá sendo trabalhando na minha representação A mão se desi, equipe pra móvel Eu comprei um cavalo novo e agora não tem mais erro Bato sem dar disputa, eu sempre tô em primeiro Recebo a premiação e caio no desmonteiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo e estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre as porteiras, manda a boi que vai pro chão Tá sendo trabalhando na minha representação Comprei um cavalo novo e estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre as porteiras, manda a boi que vai pro chão Tá sendo trabalhando na minha representação Isso é tudo milionário Eu canto em nome da Fritz, a marca que me veste Eu comprei um cavalo novo e agora não tem mais erro Bato sem dar disputa, eu sempre tô em primeiro Recebo a premiação e caio no desmonteiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo e estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre as porteiras, manda a boi que vai pro chão Vai descendo trabalhando na minha representação Comprei um cavalo novo e estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre as porteiras, manda a boi que vai pro chão Vai descendo trabalhando na minha representação Música 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 A minha vida anda muito complicada Eu não sei se tô solteiro, eu não sei se tô casado Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré Sou conhecido e muito admirado Vou ser considerado o rei do cabaré Lá em casa eu já disse a mulher O meu destino é porta de cabaré Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré Lá em casa eu já disse a mulher O meu destino é porta de cabaré Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré A minha vida anda muito complicada Eu não sei se tô solteiro Eu não sei se tô casado Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré Sou conhecido e muito admirado Por ser considerado o rei do cabaré Lá em casa eu já disse a mulher O meu destino é porta de cabaré Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré Lá em casa eu já disse a mulher O meu destino é porta de cabaré Aonde eu ando é rodeado de mulher Considerado o rei do cabaré Vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro E um jeito simples, humilde e bonito Não havia tchou-tchou, era o cheiro do mato E o meu esporte era vida de gado E o meu cavalo era um carro de luxo E mais um amor Nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Estatulho Milionário Eu canto em nome do mundo dos esportes O maior site de apostas esportivas do Brasil Eu sou vaqueiro do amor Eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro De um jeito simples Humilde e bonito Não havia tchou-tchou Era o cheiro do mato E o meu esporte era vida de gado E o meu cavalo era um carro de luxo Mas o amor Nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Vai descendo mais trabalhando menino Você é tudo milionário Eu canto em nome da Fritz A marca que me veste Olha o swing da minha banda Olha o swing da minha banda Agora de espada e de jibão Abandonei meu mundo pela vida no sertão Larguei o conforto do meu carro Agora eu sou vaqueiro Agora eu sou vaqueiro e só ando a cavalo Pela vaqueira Só ando agora De espada e de jibão É só swing Essa minha banda menino Eu disse relógio de ouro Camisa importada Troquei vida de playboy Pela vaqueira Só ando agora De espada e de espada e de jibão Abandonei meu mundo Pela vida no sertão Larguei o conforto do meu carro Agora sou vaqueiro Troquei minha railux por um alazão Tô sendo conhecido como o rei do sertão Deixei banco de couro por um cavalo selado Não ando pela rua Eu só ando pelo mato Vaqueiro que é vaqueiro Só quer saber de boiada Minha vida agora é essa E eu não troco por nada E aí? Relógio de ouro Camisa importada Troquei vida de playboy Pela vaqueira Olha o swing da minha banda Meu irmão Certo de milionário Eu disse relógio de ouro Camisa importada Troquei vida de playboy Pela vaqueira Só ando agora De espada e de jibão Abandonei meu mundo Pela vida no sertão O melhor repertório de forró E de vaquejada do Brasil A cara das vaquejadas Sucesso de milionário Sucesso de milionário Sucesso de milionário Lá na minha fazenda Lá na minha fazenda Só sabe quem foi A farra é boa E ninguém deixa pra depois Lá na minha fazenda Só sabe quem foi A farra é boa E ninguém deixa pra depois Cerveja gelada, uísse com gelo Muito redbook não pode faltar A mulherada já pode se preparar Cerveja gelada, uísse com gelo Muito redbook não pode faltar A mulherada já pode se preparar O o o o Já tão me chamando Vaquerira em namorador O o o o o Sou o famoso Vaquerira em namorador O o o o Já tão me chamando Vaquerira em namorador O o o o o o Sou o famoso Vaquerira em namorador Lá na minha fazenda, só sabe quem foi A farra é boa e ninguém deixa pra depois Lá na minha fazenda, só sabe quem foi A farra é boa e ninguém deixa pra depois Cê veja gelada, uísse com gelo, do redbook não pode faltar A mulherada já pode se preparar Cê veja gelada, uísse com gelo, do redbook não pode faltar A mulherada já pode se preparar Oh, 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 oh Já tô me chamando vaquera e namorador Oh, 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 oh Sou o famoso vaquera e namorador Oh, 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 oh Já tô me chamando vaquera e namorador Oh, 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 oh Sou o famoso vaquera e namorador Música 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 Música